O governo de Rondônia continua promovendo a climatização nas salas de aulas, nas escolas da rede pública estadual. Cerca de 97% das 450 escolas estaduais distribuídas pelos 52 municípios já foram contemplados com a climatização. Esse processo de instalação faz com que o aluno se sinta melhor na sala de aula e, consequentemente, melhore a aprendizagem. Até o final do ano, todas as escolas estarão com equipamentos instalados. Legenda Adriana Zanotto